Olá, sejam bem-vindos à minha review do Leatherman Charge ALX. Devido às cujas dimensões e peso, não considero esta multiferramenta adequada para a utilização nas pequenas tarefas do dia-a-dia. O Charge ALX é mais indicado para as tarefas mais pesadas, como o bricolage, por exemplo. Pessoalmente, tenho o meu Charge ALX num dos carros da família para uma eventual emergência. Dimensões e peso Comprimento fechado 10 cm Comprimento da lâmina 7,5 cm Comprimento de 4,37 cm Peso, 235 gramas Para quem não conhece, o Leatherman Charge ALX é uma espécie de canivete suíço mais evoluído. Digo que é mais evoluído porque aqui a ferramenta principal é o alicate e não a lâmina, como é o caso dos canivetes suíços comuns. Este alicate, de pontas finas, é suficientemente preciso para poder ser usado como uma pinça, para além do seu uso normal como alicate. Pode também ser usado para cortar arame. O principal defeito que os utilizadores apontam a este alicate é o facto de não ter uma mola para afastar automaticamente os seus cabos, tal como tem em muitos outros modelos concorrentes, como por exemplo o Leatherman Square de PS4. Pessoalmente, não considero isto importante. Os cabos do alicate estão graduados em polegadas e centímetros, podendo ser usados como uma fita métrica com 19 cm de comprimento máximo. Os cabos deste Charge ALX são construídos em alumínio aeronáutico. Esta é uma das poucas características que o distinguem do Leatherman Wave. Os cabos em alumínio baixam em 6 gramas o peso total da ferramenta. Quero isto dizer que, na prática, não se sente nenhuma diferença de peso para o Wave. O alumínio apenas serve para aumentar o ego do proprietário que comprou uma multiferramenta de gama média alta, mais exclusiva que o Wave. A lâmina principal deste Charge ALX é produzida no aço 154CM, que é um aço de alta qualidade, apesar de não ser tão bom quanto o S30V. A lâmina vem extremamente afiada de fábrica, cortando papel e pelo na perfeição. Esta lâmina mantém-se afiada durante muito tempo, mas é relativamente difícil voltar a afiá-la. Todas as ferramentas do Charge ALX trancam na posição aberta, e esta faca não é exceção, o que o torna adequada a tarefas mais pesadas. Esta lâmina está acessível a partir do exterior da Multitool, e é possível abri-la como única mão, tornando o seu uso muito prático e conveniente. Numa situação de emergência, considero particularmente importante conseguir abrir o canivete como única mão. O sistema de tranca é o Liner Lock, que eu considero perigoso e frágil, mas é melhor que nada. Para além da lâmina principal, o Charge ALX tem uma lâmina de salvamento, serrilhada e sem ponta afiada, sendo ideal para cortar cintos de segurança e roupas, sem perigo de ferir a vítima. Esta lâmina é fabricada no A420HC, e também é acessível como única mão, a partir do exterior da Multiferramenta. O sistema de tranca é também o Liner Lock. Esta lâmina tem uma funcionalidade acrescida, um gancho de corte, para cortar cintos de segurança. Este gancho de corte é uma das poucas funcionalidades que distinguem o Charge ALX do Charge AL e do Wave. Foi esta funcionalidade que me fez optar pelo ALX em detrimento do Charge AL. Depois de testar o gancho de corte, percebi que não corta tão bem como a lâmina de salvamento. Neste momento, considero-o desnecessário. Outra das ferramentas acessíveis a partir do exterior é a lima. Um dos lados da lima é revestido a diamante e pode ser usado para afiar facas, enquanto que o outro funciona como uma normal lima de madeira e metal. A lima também tranca com um Liner Lock, mas não permite a abertura com uma única mão. A última das ferramentas acessíveis a partir do exterior é a serra, que é muito eficaz a serrar madeira. É mais larga na base, onde se encontram os dentes, e mais fina na parte de cima, facilitando bastante o corte. É incrível como uma serra deste tamanho consegue ser tão eficaz. A serra também tranca com um Liner Lock e não permite a abertura com uma única mão. No interior da Multitool temos um adaptador para chaves de precisão, com uma ponta de fendas e outra Philips. Uso regularmente estas chaves para apertar as hastes dos óculos de sol. No mesmo cabo, temos ainda um adaptador para os bits da Lederman. O Charge ALX vem com um bit duplo, com a chave de fendas numa ponta e Philips na outra. A Lederman vende um conjunto de 42 bits para aumentar ainda mais a funcionalidade desta ferramenta. Está também disponível para venda um extensor que permite aumentar o alcance da chave de bit, permitindo-lhe chegar a parafusos de acesso mais difícil. Este adaptador permite também usar os tradicionais bits de 1 quarto de polegada. O adaptador de bits é a ferramenta que mais uso no Charge ALX, sempre que é necessário apertar ou desapertar um parafuso Torx ou Allen, por exemplo. No outro cabo, podemos encontrar um abre-latas que também serve como tiracaricas. Nunca usei esta ferramenta. Ao lado do abre-latas, temos outro adaptador para os bits da Lederman. O Charge ALX distingue-se do Charge AL por ter dois adaptadores de bits e pelo gancho de corte na lâmina de salvamento. Pessoalmente, tocava um destes adaptadores de bits por uma tesoura e uma chave de fendas grandes, como tem o Charge AL. Na caixa, vem também incluído um clip para fixar a multitool no bolso e um anel para passar um fiador. Como estes acessórios se fixam no mesmo local, há que optar por um deles. Pessoalmente, não considero nenhum destes acessórios muito útil. O preço algo elevado pode dissuadir potenciais compradores, mas há que ter em conta que estão a comprar não só uma ferramenta construída com metais nobres, de alta qualidade, útil, versátil e robusta, mas também 25 anos de garantia. Quem não dá valor ao A654CM, nem ao alumínio aeronáutico, e não pretende uma multitool de gama média alta, pode optar pelo Lederman Wave com mais funcionalidades que o Charge ALX por uma fração do preço. Espero que tenham gostado desta review. Se gostaram, partilhem nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar. E lembrem-se, não se deixem apanhar. Legenda por Sônia Ruberti